Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui do canal. O canal! Tudo bom? Como é que vocês estão? De boa na lagoa? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Amém! Né, Fê? E chegou um presentinho aqui em casa, estou muito feliz. Mas não pode falar antes. Por quê? Antes do pessoal deixar o like, não pode falar. É. Deixa o like aí, porque o like ajuda no engajamento. Os vídeos estão com bastante visualização, mas like, ó, nem 10%. Fortalece, bebê. Deixa o like, curte, comenta, compartilha. Se inscreve, divulga nas redes sociais, lá no Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, Twitter. Eita, hein? WhatsApp. Escreve e carta e manda pros outros. Eu tava falando aqui que eu tô muito feliz que eu ganhei um presente pra nossa baby, né, Fê? Que ela só tá aqui. Que ela só tá aqui, que cresce, ó. Ganhou um presentinho. Só tô com a faca na mão. Falei, pô, tá com a faca na mão, abrindo ali. Abrindo a embalagem. A embalagem. O que será que é, hein? O que vocês acham que é? Fique até o final do vídeo que vocês vão saber o que é. Fique até o final, bebê. É. Tamo junto, é nóis. Tamo junto, é nóis. Bora. Pra esse vídeo. Aí, Magnato, você tá abrindo a caixa aqui? Quer ver? É isso aí. Vamos abrir a caixa. Olha que caixona. Hum, branquinha. E a gente vai montar. Quem está ansioso aí? Pra saber o que é? Já sabe o que é. Eu acho que não. Já sabe o que é. Eu acho que não. Você sabe o que é, Fê? É claro que eu sei, né? Eu fui na portaria buscar o meu anota fiscal. É. E fiz o pedido também, né? Então, tem como usar aqui. E quem me deu esse presente? A véia. Não, quem me deu esse presente foi minha irmã novinha. É, véinha. O nome dela é Cristina, mas nós chamamos ela de novinha. O marido dela nós chamamos de véia, então ela é a véia. Olha, que cheio aqui. Eita, tem bastante peça, né? Bastante peça. Acho que o meu anota é do lado errado. O meu anota tá do outro lado. Isso aqui vai dar trabalho, mano. Mas nós é inteligente, né? Hã? Nós é inteligente, nós vai conseguir, né? Inteligente não é não, né? É persistente. Ela não desiste. Achei que era um defeito ali, mas não é não. É papelzinho, né? Você pode fazer, né? É. Papelãozinho que vai desfazendo. É. Eita, mas tem peça. Aí tem coisa, menino. Então, Cristina. A vida é fértil. Pra sonhar não. Limite. Qual que é a parte de cima, Fê? Eu acho que é essa aqui. Aqui deve ser a parte de cima, né? Ai, é muito linda, né? Nem mudou ainda. Já tô falando que é linda. Lindo é você. Lindo é eu. A vida não tá brava. Nossa, quem vê? Eu acho que sou uma onça, né? Aí vem a caixinha. Os parabola. As corrediças. É corrediça que tá? É. E é isso. A gente vai montando aí e mostrando pra vocês. Fique ligadinho aí. Quem quer saber o que é, vai tá no final do vídeo. Aí vocês vão assistindo, ó. Deixando um like, hein? Então. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto